Fala pessoal, beleza? Bom, hoje eu estou aqui para trazer um jogo chamado Asphalt Asphalt, um negócio assim. Bom, esse jogo é um jogo de corrida, como vocês podem ver E hoje eu vou jogar ele. Vamos ver no que vai dar. Bom, eu vi que esse jogo tem várias manobras, vários negócios e tem nitro E dá para personalizar o carro. Bom, eu estou pensando em fazer uma série desse jogo Jogando online, fazendo um monte de coisas, personalizando os carros Bom, por aí. Bom, a gente vai lá então Vamos jogar essa parte. É só para mostrar para vocês Então vamos lá Aqui a gente pode fazer Drift Ah, quem sabe jogar o jogo, joga Quem sabe jogar Os outros Não sei jogar muito bem Vai Segura Droga O jogo é bem complicadinho Mas para quem sabe jogar não é tão assim Vamos lá então, vamos buscar eles Vocês só precisam que vocês vão correr de mim É isso? É claro Que matador do nada, rapaz Vamos lá, vamos lá Vamos lá Também aqui para o canal Não é só os jogos comuns Mas eu quero trazer com melhor qualidade Entende? Eu não tenho computador, mas É, eu tenho computador, mas Ele não serve para nada Tipo, ele é muito ruim Entende, pessoal? Então, eu só uso para editar meus vídeos no computador Mas se der, eu faço uma gameplay Bom A gente vai Passar por tudo Os gráficos desse jogo são muito bons Eu recomendo bastante Na verdade, eu sabia que ele fazia isso Eu quis fazer Vamos lá, vamos lá Nossa, eu estou ainda em sexto lugar Eu sou muito ruim Mas eu tenho fé Meu nome é Matador do Nado E eu não vou deixar isso daí Para trás Jesus, Ave Maria cheia de graça Nossa Senhora Ai, Jesus Ai, passamos, caralho Passamos Que perdi, então Vamos jogar de novo Porra, caralho Buceta Bora Droga Vamos lá Sim Vamos ir de novo Por causa que a gente é muito ruim A gente Eu sou muito ruim Mas eu sou matador do Nado Tá? No meu canal tá escrito Tem que ser matador do Nado Tem que matar todo mundo Dá para destruir esses carros, tá? Deixa eu mostrar para vocês Esperem Acabou de baixar o sol Aqui Tá, vamos lá Vamos lá Tá carregando Bom Nevada Início da fase Vamos lá Bora Coragem Nossa Senhora Deixa eu mostrar para vocês Viu? Sou matador do Nado Valeu, tem uma batida ali Eita porra Vamos Vamos Curva Tá, beleza Vamos lá agora Vira Vira Droga Eu confio em mim Eu sei que eu consigo fazer melhor que esses caras Droga Eles são muito bons Até porque eles são Eles são Máquinas Máquinas jogam bem Eu espero O que? Roubou meu negócio Vamos lá Vai segurando Vacilando Tá bugado o controle Sério? Bugou ali Aham Sei Aham Sei Filho do uma Droga Pro da mãe Vai Vamos caralho Passamos Senhor Segundo Pessoal Segundo Mas segundo já está melhor para o matador do Nado Bom, vamos lá Bom, tinha aparecido ali o anúncio mas já tirei Bom, vamos lá Vamos ver para a próxima Sim, a próxima Vamos lá Eu não sou tão bom assim em jogo de corrida Matador do Nado é bom em jogo de tiro Porque eu não trago tiro para o canal Fazer gameplay de CS agora Tá? Fazer gameplay de CS Vamos lá A gente consegue Tá demorando para carregar Porque Eu tinha três outros canais E todos foram escritos Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Droga Vocês não vão passar por mim Na verdade eu devia falar Vocês não vão me ultrapassar Vamos lá O que? Meu Deus Ah, mas vocês não vão me ultrapassar Droga Não Não Eu sou muito cagão Eu sou muito cagão Tem um perna longo aqui Tem dois Vou matar eles Espera aí, espera aí Enquanto não inicia Matei Matei, porra Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos ganhar Porque eu sou o matador do Nado Matador do Nado Nunca desiste Vamos lá Eu acho que esse é o melhor moto Para mim Quer ver Eu vou fechar ainda Vai Vum Vai, 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 vai Vai, vai Esse Esse negocinho aqui é bom Para jogar no VR Ui Eu devia ter um VR Ah, mas não vai não Ah Qual é que é, negão? Vamos lá Vamos lá Vai, vai, vai Vai, vai Tum Uou Yes Uhul Uhul De novo Vai Vamos fechar nele Vamos fechar nele Toma Segura Vacilão Uhul 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 Nossa Eu pensava que ia cair Tá muito realista Isso daqui Uhul 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 Segura Tô quase ganhando Só não fechar agora E ficar tudo bem Uhul Vai Passei por todos Não peguei nenhum Uhul Simbora Pera Pera Como eu tô na quarta Posição Por que Lá estão o segundo E o terceiro Droga Vamos lá A gente consegue A gente consegue Droga Yeah Não Quarto Quarto Bom Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Da minha decepção Do cacete Tá Se vocês gostaram Deixa o like Tá Muito like Beleza Bom Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Tchau Até a próxima Falou Tchau Tchau Tchau